Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou fazer uma receitinha deliciosa pra vocês. É um salgadinho, sabor pizza, é um sucesso aí nas festinhas infantis, em reuniões, né? E pra lanche também, muito bom. E você pode fazer também pra vender, né? Pra vender, ganhar seu dinheirinho aí. Então vamos lá à receita. Vamos ligar aqui nosso fogão. Precisa aqui de uma panela grande, né? Eu vou colocar aqui 300 ml de leite. Vamos colocar 300 ml de água. Com um pouco de leite, metade de leite, pra ficar uma massa bem gostosa, bem saborosa. Eu vou colocar um quadrinho aqui de... quadradinho de caldo de galinha. Vamos colocar meia colher de sopa de sal. E vou usar margarina. O pessoal aí que não gosta de margarina, tem uma turma aí que não gosta, né? Direto fala aí nos comentários. Pode usar manteiga. Vou colocar aqui duas colheres de sopa de margarina. Pode substituir pela manteiga que vai ficar ótimo também. Vamos mexer aqui essa mistura, desmanchar essa margarina aqui e vamos aguardar ferver pra gente dar continuidade aqui na nossa massa. Bem, nossa mistura já está fervendo, né? Então, montou fervura aqui e vamos despejar a farinha de tribo. Vamos colocando aqui aos poucos e mexendo. Essa massa, quanto mais durinha ela ficar, mais farinha você colocar, mais crocante vai ficar o salgadinho. Então, tenta colocar bastante mesmo. Às vezes você chega um ponto que não dá mais pra colocar, porque ela não vai pregar mais a farinha, né? Não vai aceitar mais a farinha. Aí a gente para. Porque ela vai ficar uma massa bem durinha. E o salgado vai ficar aqui as crocantes que você morde e escuta o barulhinho quebrando. Se você deixar a massa mole, vai ficar o salgadinho mais mole, né? Aí ele vai murchar com facilidade, depois que você frita ele não demora nada e murcha. Então, melhora a massa bem mais firme. Aqui já está boa, eu estou sentindo aqui que ela já está bem durinha. Não vai precisar de colocar mais. Eu vou pesar o restante da farinha e vou falar pra vocês exatamente aí quanto que gastou. Agora vamos tirar, já cozinhou a massa, que não adianta deixar. Um dia uma pessoa me perguntou por que eu não cozinho a massa, não deixo a massa na panela aqui. Depois que a farinha misturou tudo aqui, a massa já está cozida aqui. Não adianta mais deixar ela dentro da panela, que não vai cozinhar mais, porque está aqui não. Você jogou na água quente, né? O líquido quente aí, no caso aqui o leite com água, a farinha já cozinhou, não precisa mais ficar aqui dentro, não. Aí vamos colocar aqui. Vamos aguardar esfriar. Enquanto esfria, a gente vai preparar o recheio. Então vamos lá. Nossa massa aqui ainda está quente, então eu vou abrir ela um pouquinho aqui, para espanhar ela aqui na bancada, para esfriar mais rápido. Gastou aqui exatamente 400 gramas de farinha de trigo. Então vamos preparar aqui o recheio. Temos aqui 150 gramas de apresentado ralado, raladinho naquela parte mais grossa do ralo. Tem também 150 gramas do queijo mussarela, raladinho também. Recheio delicioso, recheio simples e muito bom. Um tomate picadinho, sem semente, não coloque a semente, que ele dá muita água, se você colocarem a semente. E tenho aqui um potinho aqui de requeijão. É o mesmo requeijão daquele de copo, só que esse aqui vem no potinho plástico, mais barato um pouquinho. Requeijão cremoso mesmo. Vamos colocar esse aqui, vai dar uma cremosidade no salgadinho, vai ficar uma delícia. E vamos colocar orégano, que não pode faltar, sabor pizza sem orégano. Esse aqui vocês colocam a gosto, eu vou colocar aqui uma colher rasa, uma colher de sopa rasa. Mas pode pôr a gosto, tanto que vocês acharem melhor, mas uma colher aqui vai ser o suficiente. Agora vamos mexer aqui bem, misturar isso aqui para ficar bem homogêneo. Aí nosso recheio já está bem misturado aqui, ficou bem homogêneo. Eu vou levar esse recheio para a geladeira, vou deixar ele lá um pouquinho, enquanto a massa esfria. É bom que ele dá uma firmadinha lá na geladeira, olha o quanto fica bonito. Um recheio barato e saboroso. Vamos então aguardar um pouquinho. E nossa massa já esfriou, vamos sovar ela agora. Ela fica bem firme, uma massa mais durinha, uma massa bem mais durinha do que a massa da coxinha. Vamos sovar ela até ela ficar bem lisinha, bem homogênea. Para ficar um salgado bonitinho, para o salgado não rachar, deve sovar bem sovado. Então vamos lá, vamos pelo menos um minuto aqui. Estamos terminando aqui de sovar, com uma massa bem lisinha, bem bonita. Então vamos abrir ela, primeiro vamos enrolar ela aqui para ela ficar bem comprida. Agora vamos apertar aqui com a mão mesmo. A gente vai apertando para ela dar uma achatadinha aqui para facilitar para a gente abrir. Vamos pregar ela da mesa e vamos com o rolo. Pega um rolo aí e vamos abrir. Assim que ela começar a pregar na mesa, vocês levantam, despregam e continuam. Não pode jogar farinha de trigo porque é uma massa cozida, então a gente não joga farinha de trigo. Vamos tirar de novo, vamos virar ela agora, dessa vez. E vamos continuar aqui abrindo. Vamos abrir aqui ela bem fininha, para ficar um salgado da massa bem fininha. E não ficar aquele salgado maçudo. Pode abrir assim no sentido contrário também. Vamos experimentar aqui a grossura. Então ficou aqui uma grossura boa, de 5 milímetros, que é o suficiente. Não pode ficar fino demais também. Vamos espregar ela aqui. Teve uma parte do meio aqui que ficou mais grossa. A gente dá uma abridinha assim no sentido contrário, para ficar tudo mais ou menos da mesma grossura. Agora ficou. Então vamos colocar agora o recheio, né? Vamos pegar o recheio, eu gosto de colocar com um garfo. Vamos colocando a porção e quando chegar na hora do recheio, que vocês vão decidir aí o tamanho que vocês vão querer o salgadinho. Se quiser maior, coloca mais recheio e mais distante um do outro. Vou fazer aqui um tamanho médio, um tamanho ótimo aí para vender aí em torno aí de 70 centavos cada um, que são 70 reais o centro, né? Um tamanho bom. Vocês podem fazer maiores e também pode fazer o mini salgadinho, né? Antes que você vender aí de 50 reais o centro. Aquele minizinho bem pequenininho. Ou então você pode fazer grande, de tamanho de vender em balcão, mas esse salgadinho aqui eu não gosto muito de fazer ele grandão, não. Gosto de fazer menor mesmo. Acho que ele não... Não sei, mas eu não gosto. Acho que ele não combina muito para fazer ele grandão, não. Melhor fazer mais pequeno mesmo. Agora vamos virar a massa. Isso aqui quando a gente faz muito, quer fazer muito, a gente abre umas três massas dessas aqui ou mais e vai colocando o recheio e já sai um tanto de uma vez. Agora vamos apertando aqui, se for a mão assim, eu gosto de apertar assim, põe a mão nesse sentido aqui. Divide bem o recheio aqui para não apertar em cima do recheio e dê uma apertada aqui. Ele vai te ajudar na hora de cortar, que vai ficando marcado aqui o lugar de vocês cortarem e também vai ajudar a pregar, para não abrir. Agora eu vou usar aqui para cortar um copo americano desse comum aí que todo mundo conhece, que sempre uso aqui para fazer medidas. Então divide bem para não pegar o recheio, para não arrebentar o salgadinho, cortar ali o recheio. Olha o quanto fica bonitinho. Perfeição. É muito simples de fazer um salgadinho rápido. Se você quer fazer um lanche rápido, em poucos minutos aí, está pronto. E se vocês quiserem fazer para congelar, é fazer para guardar, congelar e ir comendo durante o dia. Não coloque o tomate, retira o tomate, substitui o tomate por outra coisa. Pode substituir para o palmito, pode substituir para o azeitona, umas picadinhas, porque o tomate não fica muito legal. Congelado, né? Olha o quanto fica bonitinho nos salgadinhos. Maravilha! Agora essa massa, a gente aperta ela de novo, dá uma pequena salgadinha aqui e começa tudo novamente. A massa não perde nada. Vamos fazer exatamente do mesmo jeito. Abrir tudo de novo, fechar e depois que sobrar as pontinhas de novo, a gente amassa de novo, faz tudo. Até a massa terminar, até acabar tudo, né? Eu vou abrir aqui então e terminar de fazer todos para a gente voltar e continuar com a nossa receita. Bem, já terminei aqui de modelar todos os salgadinhos, rendeu aqui 30 salgadinhos e sobrou um pouquinho de recheio. Então ele rende bastante, uma massa bem pequena, né? Deu 30 salgadinhos. Então, muito bom, sai muito barato. A gente mergulha ele aqui na água, a água pura mesmo, coloca nada na água. Deixa um pouquinho por alguns segundos aí para molhar bem mesmo e vamos aqui para farinha. Eu uso farinha de pão, mas vocês podem usar aí qualquer farinha para empanar. Tem farinha industrializada, farinha de rosca, farinha que vocês acharem melhor. Eu gosto de usar farinha de pão. Eu sempre coloco uma mão na água lá e outra mão aqui na farinha para não misturar, né? para não virar aquela pregueira, aquela bagunça. Então, uma mão lá na água e a outra aqui na farinha. Super prático, né? Farinha de pão, ela é bem sequinha, ela prega bastante e não precisa colocar ovo na água, nem leite, nem nada. É somente água mesmo. O salgadinho vai ficar sequinho, vai ficar crocante, fica ótimo. Eu vou passar todos aqui e volto para mostrar para vocês como fritar, né? A maneira correta de fritar e apresentar essa delícia para vocês. Então, vamos lá. E nossos salgadinhos já estão todos empanados, ficaram bem bonitos. Então, agora vamos fritar, né? Nosso óleo aqui já está quente. Vou aumentar um pouco aqui a potência. O óleo para fritar esse tipo de salgadinho porque ele está quente. bem quente mesmo, na casa dos 200 graus. Por quê? Porque ele, além de ser de queijo, ele tem um requeijão dentro. Então, ele tem uma facilidade muito grande de estourar, de vazar o recheio. Se você colocar ele no óleo frio, ele vai demorar a fritar. Ele vai ficar muito tempo dentro do óleo. Com isso, o recheio acaba fervendo lá dentro e vai saindo. Aí cai no óleo e aí vira aquela bagunça, né? Então, vamos pôr o óleo bem quente para ele fritar aqui rápido. Não demorar muito para fritar. Então, é super fácil. Lembrando que o óleo a gente tem que tomar cuidado, né? Se quiser usar uma tampa, né? Ou alguma coisa assim. Mas nesse salgadinho não estoura. Não tem perigo. Só estou falando para evitar aí um acidente, né? Tenham cuidado na hora de fritar. Como podem ver, ele já está começando a pegar aqui uma corzinha de dourado. Então, é feito bem rápido. Muito bom de fritar porque ele não encharca também. Um salgadinho que fica sequinho, sequinho, sequinho. Aí já está ficando vermelhinho. Então, vamos mexendo aqui. Vamos aguardar aqui por menos mais um minuto para ele ficar bem douradinho. Bem, passou a sequeir um minutinho. O salgado já está bem vermelhinho, já está no ponto ideal. Vamos escorrer o óleo um pouquinho. Como vocês podem ver, não tem gordura nenhuma. Está sequinho. Não precisa de colocar nem papel toalha nem nada aqui na bandeja porque não tem óleo para absorver. Está super sequinho. Que maravilha! Então, vamos aguardar aqui o óleo esquentar um pouquinho para a gente colocar a próxima fritada. Eu vou fritar todos aqui e volto para mostrar o resultado final para vocês, né? Essa maravilha. Vamos terminar de fritar, então. Nossos salgadinhos estão prontos. Olha que maravilha de salgados. Salgadinhos sequinhos. maravilhosos. Olha o quanto vai ser fácil para vocês venderem. Que salgado bonito. Salgado de qualidade mesmo. Todo mundo vai gostar. Todo mundo vai ver e vai achar uma maravilha porque realmente fica muito bonito. Então, vamos, né? Aquela hora, aquela hora tão esperada, né? Que o curso esperar chegar, né? Vamos experimentar, né? Vamos pegar um aqui. Primeiro eu vou partir ele para vocês verem. Vamos quebrar ele aqui. Olha aqui. Recheio maravilhoso. E delícia. E hoje tem a pimentinha. Esqueci da pimentinha, não. Vamos tacar pimenta aqui. Que trem gostoso é com pimenta. Então, vamos lá. Hum. Que delícia. É muito gostoso. Uma delícia esse aqui. Salgadinho daqueles que a gente comeu uns 10 aqui. Olha lá se não comer mais, né? O meu cinegrafista era de olho ali. Tenho certeza que ele vai cair matando aqui. Ele gosta demais de salgadinhos. Ó, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça do joinha. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.